Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da imensidão Do universo nós A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo Você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com alegria de um pássaro Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sonhei Eu me coloco em tuas mãos 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 Legenda Adriana Zanotto